Deu a louca na Fiat, meus amigos, baixou picape em até 50 mil reais, é isso mesmo, viu? A Fiat Toro, em um dos modelos, tá tendo desconto de até 50 mil reais, mas tem desconto de 38 mil, tem desconto de 12, e toda a linha Fiat tá com desconto, o bicho pegou. Não sabemos se é super desconto, se é precificação errada, mas eu vou mostrar no vídeo, na íntegra, o que tá acontecendo aí. Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo, então eu te peço, antes de iniciar, amassa o like aí, caiu de paraquedas aqui, não tá inscrito, se inscreve aqui embaixo pra receber o conteúdo novo que eu ponho todos os dias aqui. Me conta de onde assistir o vídeo. Meus amigos, fim de ano se aproxima e é isso aí, começam as promoções. Fiat vem derretendo o preço dos seus carros, não tá fácil não, viu? Fiat Fastback, audace, agora em outubro, amigos, desconto de 20 mil reais ou mais, ou mais, né? Olha, o carro tá sendo ofertado por 120 mil, agora o que me deixou assim, encabulado, é uma Fiat Toro, que tem desconto de 50 mil reais. Bom, eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Fica até o final, amigão, deu trabalho pra fazer, mas acompanha o passo a passo aí, é rapidinho. Se você tiver com pressa, você dá uma aceleradinha no vídeo aí, mas assiste inteiro, porque você vai gostar do desconto, e a gente vai falar um pouquinho aqui, é desconto ou tá precificado errado? Mais uma vez, a Fiat lança grandes promoções, que a gente até duvida, meus amigos, é de tirar o fôlego, né? Não sei se tá certo, se tá errado, mas o mercado, né? Tá desse jeito, montadoras tradicionais, talvez em desespero ou não, precisa vender. Gente, cada descontão, Fiat Toro Ranch é oferecida com 37 mil reais de desconto, e o preço se aproxima de um Hyundai Creta, pra vocês terem ideia, tá? O Fiat Toro é a parte importante na tentativa de manutenção de liderança da marca italiana no Brasil. Líder entre as picapes, a Fiat anunciou descontos e ações para a estrada, a líder geral do segmento no Brasil. Toro, líder da categoria e também pra nova Titano. Uma das grandes atrativas fica para o desconto do Fiat Toro Ranch 2025. Hoje, tabelada em 219.990, foi ofertada por 182.990. Meus amigos, 37 mil reais de desconto e 5 mil abaixo de um Hyundai Creta com motor 1.6 turbo. Só pra vocês terem um exemplo. Pode isso, mas tá desse jeito, é desconto em cima de desconto. Essa versão do Fiat Toro é equipada com motor 2.0 turbodiesel de 170 cavalos e 35,5 kg de torque. Com câmbio automático de nove marchas com tração integral nas quatro rodas, além do torque. O também famoso Ranch, atualmente apenas configuração Vulcana. Também utiliza o mesmo propulsor movido a diesel. Já que a antiga versão Ultra saiu de linha para dar lugar a 1.3 turbo a gasolina. Mas que interessante, amigos. Por falar na versão Vulcano, há apenas uma unidade disponível com desconto de quase 12 mil reais, que faz a picape sair por 188,990 ao invés de 200, tá? Pra vocês terem ideia. Fiat Toro Endurance equipada com motor 1.3 turbo de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. Câmbio automático de seis marchas também está com desconto. Neste caso, o desconto é de 19 mil reais. Reduz o preço para de 151.990 para 132.990. Olha só, gente. Desconto que está direto no site da Fiat, tá? Não tem desculpa aqui, não. Fiat está dando desconto em tudo, né? A Stellantis está arrebentando nos descontos. Chegou novembro, outubro, novembro. Cara, os caras estão batendo firme. Nem chegamos novembro, mas eles estão aí, com super desconto. O Fiat Toro, meus amigos, também está com desconto, como no caso da Endurance, que está saindo de 219 por 184. Já a Volcano está com preço sugerido de 191,590, o que representa quase 51 mil reais de desconto perante os 242,900 da tabela FIP. Por fim, a Titano Ranch é oferecida por 213.191 contra 259.990, que seriam preços oficiais. Meus amigos, boa parte dos descontos são oferecidos, sim, para microempresários e produtores rurais, mas também tem outras ofertas com condições válidas para CPF normal, né? Você provavelmente, né, se pesquisar diretamente no site da Fiat, vai encontrar descontos, por exemplo, no Fiat Fastback, que está com desconto bem legal. Então, eu vi Fiat Mobi com desconto legal agora em outubro. Corre lá, que vale a pena. Eu acho que o preço está interessante. A gente não pode deixar passar nada, né? Está dando desconto, vamos ver. Quem tem dinheiro para comprar, quem compra, né? Vamos deixar nossas considerações. Meus amigos, deixando aqui nossas rápidas considerações sobre esses preços que a Fiat está fazendo aí nos seus veículos. Agora, em outubro, para o comecinho de novembro, eu acho que ainda vai estar valendo, né? É promoção de tirar o fôlego. Bom, não estou falando que é barato, tá? A gente sabe que os veículos estão caros e eles, infelizmente, estão, assim, pouquinho acessíveis para a grande maioria das pessoas, né? São poucos aqueles que podem comprar um carro de R$ 150 mil, de R$ 130 mil, de R$ 100 mil, já é difícil, né? É apertado. Mas quem pode, acaba comprando. Porque se não comprasse, a gente não via, né? As montadoras aí, de vez em quando, anunciando recordes de venda no mês tal, no mês Y, mesmo que sendo venda para vendas diretas, vendas para locadoras, vendas para CNPJ, tem bastante CPF comprando também. Porque tem gente que está guardando dinheirinho, guarda no colchão, se aperta, tal, pega seu carrinho usado e vai lá e tenta bater na tabela FIP. A gente sabe que é difícil, né? Pegar FIP no seu carro usado na troca. Só se o carro tiver, assim, um exemplo, sabe? KM baixo, muito novo. Se não tiver, não pega mesmo. Mas tem muita gente que tem dado seu carrinho de entrada, R$ 80 mil, R$ 90 mil ali, e aí financia R$ 40 mil, R$ 50 mil, dependendo de quanto ganha, o salarinho bom consegue pagar com tranquilidade. Bom, é verdade que está acontecendo. E, gente, não sei se é promoção, o que vocês acham? Será que a empresa está assustada? Será que está com medo da crise? Por que dar um desconto tão grande nos seus carros? Carros que são, assim, top de linha, gente. Fiat Fastback é um top de linha. Fiat Toro, top de linha. Bate recorde de venda em cima de recorde de venda. Então não é qualquer carro. Eles estão pondo para quebrar mesmo, né? Bom, a gente acha bom que saia a promoção, mas eu gostaria mesmo que houvesse, assim, um recuo nos preços, que infelizmente não aconteceu, né? Depois dos grandes aumentos em massas, a gente vê grande desconto, mas recuar nos preços eu ainda não vi ninguém fazer, né? Se fez, coloca nos comentários que eu gostaria de saber aqui quem é que fez, quem recuou os preços, porque para mim, até agora, eles não estão ligando muito para isso, não, né? Recuar preço eu acho que não acontece. Bom, deixa seu like, deixa seu curtir, comenta aqui embaixo de onde assistir o vídeo que eu gostaria de saber.